Olá, meu amigo e minha amiga desta série de programas que são nossos, meus e seus, de toda a nossa comunidade, que é chamado Cidadania é você, somos todos nós. As causas importantes que afetam a nossa vida, a gente queira ou não queira, podemos ficar apáticos, sofrendo as consequências, mas também podemos modificar as coisas que estão por aí, depende unicamente de nós. Por isso que a importância desse bate-papo. Hoje eu quero focar junto com você para que a gente pense junto a questão dos idosos. Quem são os idosos? Não são apenas os nossos avós ou bisavós, esses talvez com mais de 80, 90 anos. Claro, esses também são muito idosos, pessoas queridas. Na verdade, todos nós gostaríamos de ter na nossa família alguém com essa idade. Nem todos conseguimos. Algumas pessoas morrem antes, vão para uma outra vida mais cedo. Mas o melhor é quando a gente pode curtir netos e bisnetos. Tenho certeza que você concorda com isso. Mas quando a gente fala de idoso, não é necessariamente uma pessoa com essa idade tão avançada. Cá entre nós, dificilmente uma pessoa com aquela idade consegue manter uma saúde que ou permita fazer viagens, algumas até internacionais, visitar parentes em outras cidades aqui do Brasil, andar pelo menos, fazer algum tipo de esporte. São poucas as pessoas com mais de 80 anos que ainda mantêm uma saúde capaz dessas atividades. Mas ter uma qualidade de vida é um objetivo que a gente pode alcançar. A medicina evoluiu. Os tratamentos médicos também. Temos que lutar para ter acesso a eles, é verdade. Mas as pessoas estão tendo uma qualidade de vida hoje maior do que nessa idade, há alguns anos atrás. É uma conquista, devagarinho, mas uma conquista que nós estamos tendo. Entretanto, a pergunta é, já que a população está envelhecendo, porque aumenta na composição etária de toda a sociedade, aumenta o número de idosos com mais de 65 anos, não aqueles 85. A partir de 65, que é a idade da aposentadoria, considera-se a pessoa idosa. Com saúde, eu espero, mas a idosa. O número dessas pessoas com mais de 65 anos, muitas delas aposentadas mesmo, está aumentando em relação ao que era anos atrás. O que está diminuindo, na verdade, é o número de crianças. As taxas de natalidade estão diminuindo. Isto já era esperado por vários motivos. Um deles, a entrada e o aumento da mulher no mercado de trabalho. A mulher, que hoje, isto não é um elogio à toa, é um ser superior, muito mais adaptado do que o homem, ao mundo moderno. A mulher tem muito mais paciência, capricho e capacidade de trabalhar em equipe do que o homem. O homem ainda está no modelo de força bruta, que já não serve para muita coisa. Portanto, você, empregador, qualquer empresa, está dando preferência na hora de contratar para as mulheres. Isso é ótimo, fantástico. Está havendo uma purificação, uma melhoria em todos os ambientes de trabalho, até no exército, nas forças armadas, onde há algum tempo atrás era impensável a presença feminina. Hoje, ela está até naqueles ambientes. Eu dizia, tudo isso é bom, mas há um problema decorrente. Que nessa superioridade que as mulheres têm, elas são as únicas capazes de terem filhos e constituírem essa família ampliada. Portanto, elas têm que cuidar dos filhos, embora o homem também tenha essa obrigação. Mas a verdade é, por mais presença que o homem dê, ele não vai ter a paciência, o capricho, este carinho que é mais próprio da personalidade feminina. Então, tudo isso tem que ser misturado para a gente saber se nós estamos nos preparando para cuidar bem da família, garantindo à mulher o tempo e a capacidade de ela trabalhar fora, mas também conseguir administrar a sua casa com o auxílio do marido e que o marido tenha consciência da sua responsabilidade, uma vez que está junto, casou ou não casou, mas que mantenha aquela família, aquela unidade familiar no caminho de quê? De a família crescer e envelhecer junta. O idoso, dentro da família, está muito mais protegido, além das leis novas que estão sendo criadas. Veja como tudo isso é tão importante. Tudo, na verdade, tem que ser uma coisa só. A família, o amor, essa unidade, envelhecermos todos juntos. Porque, veja, uma pessoa idosa com 80 ou com 65 anos, nesse caso aposentado, vai viver sozinho ou sozinha, não vai ser feliz. Então, nós temos que procurar a unidade, valorizar a família, fazemos de tudo para a gente ter, desde que a gente a constitua, uma família, para que essa família envelheça juntos, cuidarmos de filhos, de netos, em harmonia. Fácil? Não é. É um dos maiores desafios que qualquer um de nós tem. A política não vai conseguir resolver todos esses assuntos e garantir um envelhecimento saudável para todos. Mas, ela pode colaborar. Pode colaborar porque a política é aquilo que coleta os impostos e depois tem a obrigação de redistribuí-los para todas as faixas sociais, desde a criança e também para o idoso. Proteger o idoso para que ele chegue nessa idade com uma aposentadoria digna. Repito isso, estar aposentado é bom, mas a pessoa tem que ter um valor mensal que seja digno para ele conseguir se alimentar e também conseguir colaborar nesse ambiente familiar. E, naturalmente, além disso, a questão de saúde, que na idade mais avançada, torna-se preponderante em relação a outros problemas. Por exemplo, na idade avançada, embora o idoso possa realmente voltar à escola, isso é ótimo, fantástico. Já não são tantos que frequentam esses bancos escolares. Mas, saúde procurando ambulatórios médicos, onde espera-se que tenha um médico preparado, e não apenas preparado com o diploma na parede, mas vocacionado para atender bem, olhar na cara, perguntar com carinho e receitar qual é o remédio ou tratamento que aquele paciente, neste caso idoso, necessita. E dar esse remédio gratuitamente, coisa que aqui no Brasil raramente acontece, é da cidadania. Será que nós temos que aceitar, continuar aceitando, que a gente fique na fila, espere semanas diante de um médico, e ele diz que a gente está doente, mas não nos dá o medicamento necessário, quando a gente talvez não tenha o dinheiro para comprá-lo? Isto é indigno, nós temos que exigir, temos que nos revoltar pacificamente, mas temos que nos revoltar contra isso, a falta de medicamentos. Se o médico quer, a gente idoso, ainda mais, que a gente faça uma cirurgia, ele tem que nos indicar e garantir que a gente vá para um hospital e que aquilo aconteça. Não é caridade nenhuma, nós já pagamos, e o Brasil é o país campeão dos impostos. Nós não pagamos pouco. O que tira a nossa qualidade, em boa parte, é a corrupção deslavada que tem por aí. Nós temos que nos levantar contra isso, para garantir a todos, é verdade, mas hoje nós estamos focando o idoso. E, na verdade, cá entre nós, se Deus nos der saúde, nós chegaremos à fase idosa, porque alguns morrem cedo, não chegam a ser idosos. Mas todos nós temos o sonho de sermos aposentados e idosos um dia. É verdade? Então, vamos preparar também esse nosso futuro, porque se a gente chegar à idade avançada, e a gente não tiver retaguarda nenhuma, nem de uma família que a gente cuidou e construiu bem. E, tendo isto, se não tiver, na forma de leis, a remuneração digna para o aposentado, principalmente em saúde, médicos e medicamentos, nós um dia teremos remorsos contra nós mesmos. Isto é a pior punição que alguém pode sofrer. Nós devemos ser cidadãos criticando com carinho aquilo que não esteja bom, mas fazendo também a nossa parte. Senão, o nosso juízo contra a nossa inércia e a nossa omissão vai nos doer muito mais. Hoje, eu quero mesmo que você pense sobre isso. Nada mais do que pense. Nem precisa acreditar em tudo o que eu disse. Esta é apenas a minha opinião. Mas formem a sua e, depois, lute pela sua opinião. E você vai verificar que outras tantas pessoas conhecidas suas ou desconhecidas pensam que nem você. Daí vem a força. A união é a força. Este Brasil é nosso. Não é de fulano, de beltrano, nem que seja uma grande autoridade. É nosso, é seu, é meu, é de todos nós. Temos que sair da intenção ou da reclamação e tomarmos atitudes. Quando os jovens chamarem a gente para as ruas, vamos também. Mesmo que tenhamos 85 anos, com dificuldade, com a nossa bengalinha, vamos dizer a esses jovens e ao povo que nos chama que nós somos brasileiros. Filhos de Deus, amamos esse país, mas não aceitamos mais qualquer tipo de corrupção ou palavra empenhada e não cumprida. Nós queremos o Brasil que nós idealizamos e agora será dos nossos filhos, netos e bisnetos. Pense nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.